Ai, tão linda Tão linda que Tente não rir Morreu Eita, peixe, eu também deixo a aranha aqui Olha aqui, corre não, corre não Eu sou uma mãe Uma cachorra Com esse casal DJ Só colocando aquela música Tente não rir Se você rir, deixa o like E se inscreve Escutando o passarinho Aqui é o sabiado Tente não rir Se você rir, deixa o like E se inscreve É que sono Isso é verdade Tem rede social que a galera pode te acompanhar Tem ou não, mas eu tenho o Instagram e o Facebook Vitora Anda, por que W se inscreve com D? Me responde essa aí Tente não rir Se você rir, deixa o like E se inscreva-se E três temperinhos desse aqui Que é... Nishiruri Esse é o tal do Mula Eu queria ser essa B, mas essa B eu não posso ganhar E aí ele veio pra me dar uma pisa Porque eu sou uma pobre viúvinha Sem nenhum filhinho Então por isso que ele faz isso Por quê? Se ele disse que era amigo do meu marido Porque se ele fosse amigo do meu marido Ele era pra dar uma penada por mim Não pra ele mesmo querer vir me bater Agora ele só não me bateu Porque a minha irmã é covarda Fechou o portão e trancou Porque eu peguei meu facão E ia dar uma cutilada nele A pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido o revólver do meu marido Porque eu tinha largado uma bala na cara dele Porque a cara de mulher De homem se respeita E de mulher também E ele só procura conversa com mulher Então eu fui Peguei Botei uma placa na minha parede A minha vida está na mão de Deus Mas a morte está na caçamba do motosinho E a minha irmã é covarda Tirou a placa E eu fui e botei outra Eu digo Burro não é um cavalo dirigindo Burro é um cavalo no meio da pista Então isso tudo vem fazendo essas pequenas coisas Mas é isso mesmo A Bíblia diz Meu filho Que a gente tem que orar Pelos que nos perseguem Porque se eu tivesse algum filho Ele não fazia isso Eu tinha certeza que ele não fazia Mas o recado que eu tenho pra ele é esse Eu não tenho raiva dele não Ainda estou orando por ele Eu vou mandar o recado pra ele O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Tchau 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 Tchau